Então, e aí, como é? Do começo, do começo, vai. Vamos lá, do começo, então. Deixa aqui. I... C... 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 I... Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Que honro, você! Que sorte! Pode escolher um, que honro. Não, não vou escolher coisa nenhuma, não. Sabe por quê? Por quê? A minha poesia eu sei de cor. Ah, tá ótimo. Então, vai aí, eu vou sentar ali. Isso. Te veram de frente? Ei, eu vou sentar ali. Eu vou sentar ali. Então, vai aqui. Vai logo. Já posso ir? Sabe aí. Então tá, a poesia que eu vou dizer é do... Gil Veloso. Gil Veloso e do livro Poesia Brincando. Atenção, o feijãozinho. João sorria todo contente, sem saber que trazia uma casquinha de feijão. Grudada no dente. O feijão se exibia toda vez que João sorria. Era um daqueles dentões da frente, grandão, metido a valente. O que se via era a casca do feijão pretinho, colada num dente, branquinho. Coitado do feijãozinho. Excelente, que não... Agora eu vou escovar o dente e depois eu volto, tá? Vem cá, Dorote. Olha só.